Oh, foi embora, olha só como é lindo meu amor, sou feliz agora Fim de ano eu vou embora de Brasília, é pra ver o mar Imagina os jantan, a briga e na feira e eu vou voltar Pra surfar os céus e nobres doce, na capital do meu pai Pra ver se esqueço da pobreza e violência E desde o meu povo infeliz, desde a flor que trouxe meu amor Foi, foi embora, olha só como é lindo meu amor Estou feliz agora, beija a flor que trouxe meu amor Foi, foi embora, olha só como é lindo meu amor Tão natural quanto a luz surgirá Mas que preguiça boa, me deixa aqui à toa Hoje ninguém vai estragar meu dia Só vou gastar energia pra beijar sua boca Fica comigo então, não me abandona não Alguém te perguntou como é que foi seu dia Uma palavra amiga, uma notícia boa Isso faz papo no dia a dia A gente nunca sabe quem são essas pessoas Alguém tá disfאר Eu tô sangra na área Mas eu não sou da sua lara não Eu sempre falo na praia Eu tô sangra na área Mas eu não sou da sua lara não Minha, deixa eu ver, deixa eu ficar Eu tô com vontade para me decidir Eu tô querendo humilde Amém. 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 Amém.